Música Já estamos de volta, 6h19, muito bom dia pra você. O presidente Jair Bolsonaro assinou ontem o pacote de leis anticrimes preparado pelo ministro da Justiça Sérgio Moro. Os projetos modificam 14 leis e já causam polêmicas e críticas. Entre 2006 e 2016, mais de 12 mil homicídios foram registrados no Amazonas. De acordo com o Atlas da Violência, o número de homicídios no Estado aumentou em 100% nos últimos 10 anos, dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas, o juiz Cássio André Borges, acredita que a violência não vai diminuir no Brasil com a aplicação deste pacote anticrime de Sérgio Moro. As mudanças propostas são todas inconstitucionais na avaliação de Borges. Nós temos que encontrar uma equação entre a defesa da sociedade, a nossa defesa do crime organizado e da corrupção, e a preservação das garantias e das liberdades individuais conquistadas a duras penas por gerações anteriores. Com as mudanças no Código Penal, ele afirma que os presídios do Estado podem ficar superlotados. Hoje, são mais de 8 mil detentos abrigados em 19 unidades prisionais no Amazonas. Estudos apontam que de 1990 para cá, nós aumentamos a população carcerária de 90 mil pessoas para 800 mil pessoas. Nós caminhamos a passos largos para termos um milhão de presos. Nós já somos o quarto país que mais prende no mundo. O advogado Neto Simonetti, membro nacional da Comissão de Ética de Estudos Penais da OAB, disse que a comissão está discutindo e analisando cada proposta. Eu vi a proposta de alteração, mas eu não vi nenhuma justificativa científica que embase a proposta de alteração. Então, por isso a necessidade de se aprofundar nesse estudo, para saber o que realmente vai poder ajudar a sociedade e o que não vai poder ajudar. O projeto anticrime modifica 14 leis, deixando mais rígido o tratamento de pessoas envolvidas em crimes de corrupção e tráfico. A principal crítica é que ele demandará mais recursos para a construção de presídios. Seria ideal, acho que, fazer outra lei para eles, em vez de condenados, eles prestarem serviços à comunidade. O aumento de R$ 18,5 milhões no custo da merenda escolar faz o TCE suspender a dispensa de licitação na SEDUC. O valor é de 50% maior do que o previsto em pregão eletrônico inicial. Um pedido de medida cautelar do Ministério Público de Contas resultou na suspensão da dispensa de licitação prevista na portaria 78 de 2019, elaborada para o fornecimento de merenda escolar na rede pública do Estado. De acordo com o Tribunal de Contas do Estado, sem a licitação, a contratação do fornecimento de almoço e lanche terá um custo de mais de R$ 32 milhões. Agora, para você que gosta de política, a gente vai até a Assembleia Legislativa falar sobre as novelas que ocorrem por lá. Mais um deputado fez um anúncio, no mínimo engraçado, ali ó, vamos lá, a gente vai para a Assembleia Legislativa, né? O líder do governo do Amazonas, Carlinhos Bessa, afirmou ter recusado o auxílio moradia. Ele acontece, né? O que acontece, na verdade, é que esse benefício já não é utilizado por nenhum dos colegas da casa. Depois de Dermilson Chagas recusar o auxílio paletó, que não existe desde 2013, foi a vez de Carlinhos Bessa dizer que recusou um benefício ao qual não tem direito. Trata-se do auxílio moradia, que é de quase R$ 3 mil por mês. O deputado é da cidade de Tefé e é bastante conhecido na região do Médio Solimões. O auxílio moradia é para aquele parlamentar que não possui residência fixa na capital. O deputado Bessa disse que mora de aluguel e, por isso, poderia ser beneficiado com o auxílio. Mas ele disse que preferiu recusar o benefício. Eu me ponho nessa característica, porque eu moro de aluguel aí na cidade de Manaus, sou do interior e só tenho residência no interior. Mas eu abdiquei mão do auxílio, sim. A direção da Assembleia Legislativa disse que o deputado não se enquadra nos requisitos exigidos para receber o auxílio moradia. Ele já mora na capital desde 2012. Neste mesmo ano, ele chegou a morar neste condomínio, no bairro de Flores. O deputado Ilker Barreto disse que hoje nenhum deputado utiliza este benefício, pois todos atualmente moram na capital Manaus. 99% dos deputados que moram na capital, certo? Então, eu acho que pouco se faz uso. Eu acho que eu não tenho conhecimento se algum dia alguém fez uso. Para ter direito ao benefício, o parlamentar precisa comprovar domicílio eleitoral no interior, apresentar certidões de todos os cartórios de imóveis de Manaus, comprovando a inexistência de imóvel na capital. Nossa equipe de reportagem acompanhou a rotina de pessoas que trabalham em horário noturno. Um estudo de uma universidade americana apontou que esses trabalhadores correm um risco maior de desenvolver um câncer. Avenida Coronel Teixeira, zona oeste de Manaus. 8 horas da noite. Neste posto de combustível da Ponta Negra, Anderson começa mais um expediente, que só deve terminar às 6 da manhã do dia seguinte. O frentista ainda estranha o horário de trabalho, mesmo três anos depois de ter começado na função. A gente quase não dorme trocando a noite pelo dia, né? Porque não é a mesma coisa, não é o mesmo sono. À noite a gente fica mais confortável. De dia já, como a gente tem uma rotina diária, né? Filhos e tal, família. Já não é a mesma coisa. Aí é diferente, é muito diferente. É o sono, o cansaço. A gente pode até dormir, mas não vai compensar o sono que a gente teria a noite. Mas ele não é o único. Do outro lado da cidade, em um dos hospitais mais movimentados, profissionais se revezam em turnos exaustivos. Aqui, Érito é maqueiro e garante que não há noite tranquila. Perna quebrada, tudo. Até gente pra gente tirar o paciente do carro, entendeu? Na mesma unidade hospitalar encontramos Roberto, o vigilante. Ele fala que além da segurança do local, vigilante aqui tem que ser versátil na função. Tem que lidar com as pessoas, né? Saber lidar com elas também, que elas chegam estressadas aí, com o paciente passando mal. E a gente tem que saber auxiliar ela aí, pô. Ela deve ser uma cadeira pra ela se locomover lá pra dentro, pra ser atendida. Aí ver pessoas ignorantes, né? Que não sabem respeitar o nosso trabalho aqui. E tem que lidar com vários tipos de pessoas. Este especialista na área de segurança garante que a profissão é bastante desgastante. Hoje um grau de risco imensurável. Tanto é que hoje nós temos a lei 12.740 que dá essa periculosidade pra nós, profissionais vigilantes. E tem aqueles que lidam com outros estresses da função, além do cansaço. Paulo é exemplo disso. Motorista de ônibus, ele trabalha apreensivo. A gente tá vulnerável, né? Os assaltos, a segurança aí que tá meio devagar ainda, com relação a... Dentro do coletivo mesmo, mas é assalto. É assalto mesmo que é o nosso... Que a gente fica mais vulnerável. Mas existem aquelas pessoas que levam de boa a vida noturna. E até acham mais tranquilo trabalhar nesse horário. Normal, mas a gente se acostumou já, não consegue nem... Chega em casa, toma um banho e vai dormir de boa. Descansa legal o dia todinho. Já se acostumou com a vida noturna? Já, já. Já me acostumei já. Eu durmo até duas horas da tarde, todo dia. Um estudo da Universidade de Princeton, dos Estados Unidos, aponta que de 7 a 15% da força de trabalho em países industrializados, como o Brasil, esteja diretamente voltada a atividades noturnas. Por outro lado, a Organização Mundial da Saúde aponta que esses trabalhadores correm o risco de desenvolver qualquer tipo de câncer, devido à atividade noturna. A pesquisa diz que isso se deve à ruptura do ritmo cardiano, período de 24 horas em que se baseia o nosso ciclo biológico. Mas e os especialistas? O que eles dizem a respeito de pessoas que trabalham à noite? É o que veremos no estúdio do 6 Horas Notícia. Olha, o sono é uma necessidade fisiológica e as noites mal dormidas podem trazer vários efeitos preocupantes. Mas quem fala sobre isso é o doutor Renato Martins, especialista em medicina do sono, não é mesmo, doutor? Muito bom dia para você. Seja bem-vindo aqui no 6 Horas Notícias. Doutor, para a gente começar falando, a gente falou aí de um problema que pode trazer, é o câncer, a falta do sono. Mas quais são os tipos de consequências que as noites mal dormidas podem trazer? Bom dia, Gabi. Bom dia, telespectadores. A noite mal dormida pode trazer várias consequências. As principais consequências que a gente tem visto no dia a dia é a privação, ela pode levar às alterações emocionais, alterações ou riscos maiores de eventos cardiovasculares. Nós vimos na reportagem aí, com pesquisas mais recentes, que isso tem levado ao aumento do risco de câncer e também compromete a função do paciente no dia a dia, nas suas execuções, nas suas atividades do dia a dia. O sono, ele é uma necessidade fisiológica, ele é uma necessidade em que o corpo precisa se restabelecer as suas funções para que o paciente tenha uma atividade normal no dia a dia. Qual seria o tempo ideal, então, para essa pessoa dormir? Então, o tempo ideal, de uma forma geral, tem uma pesquisa que já mostrou que, em média, a população precisa de 7 a 8 horas. Mas isso não é uma regra geral para todo mundo. Cada pessoa tem uma necessidade individual de horas. Para você saber a necessidade de tempo de sono que você precisa, você precisa ter pelo menos umas 2, 3 semanas em que você não tem nenhum compromisso social, profissional, em que você se permite dormir sempre no mesmo horário e tentar despertar de forma natural, sem nenhum despertador ou algo assim. Naqueles períodos em que você acorda bem, você tira uma média dessas 2, 3 semanas e você vai ver a necessidade de sono que você precisa. Mas, em média, a população precisa em termos de 7 a 8 horas. E sobre descansar à tarde, repousar, é indicado ou não? Então, o cochilo ou a siesta mais popularmente difundida na região da Europa, ela é uma necessidade e o paciente pode dispor dessa condição fisiológica. Todo mundo após a refeição, a temperatura do corpo cai e isso induz naturalmente o sono. Só que esse cochilo é de 20 a 30 minutos, no máximo 40 minutos. Para aqueles pacientes que têm problema em dormir ou uma dificuldade em pegar no sono no período noturno, a gente orienta a que não realiza esse cochilo, porque é como se fosse uma hipoteca do sono. Eu tenho uma necessidade de sono noturno e se eu dormir no período da manhã, eu desconto aquele tempo de sono que eu teria no período da noite. E a gente tem fases do sono, né? Seriam 3? É, em média, sim. As fases do sono, nós temos dois ciclos. O sono que a gente chama não-REM e o sono-REM. O sono não-REM, ele vai do superficial para o profundo e chegando no sono-REM, é aquele sono em que a gente sonha. Então, cada fase é importante para restabelecer as nossas fisiologias. liberações hormonais, conexões ou memorizar aqueles períodos em que a gente aprendeu durante o dia para que eles se consolidem na nossa memória. Então, cada fase tem o seu papel. Bom dia, bom dia a você de casa. São 6 e meio, aliás, já ia falar que são 5 e meio, porque a gente estava acordando, doutor, bem cedinho, para vir aqui para o 6 Horas Notícias, estávamos no horário de verão e para se habituar a voltar para o horário normal, é meio complicado. Qual é o dia que o senhor dá para quem viaja, por exemplo, vai para o Japão, quando volta de novo? Como é que é que a gente pode se habituar a essa nossa nova rotina? Então, vamos lá. Você falou de um problema do sono, que é um distúrbio de ritmo. E esse distúrbio de ritmo que você frisou é a questão do jet lag, que a gente fala, que é quando você desloca para regiões em que o fuso horário é diferente do fuso horário do seu ritmo biológico atual. Aqui na nossa região, na região norte, a gente não passa pelo período do horário de verão. Mas para quem vai para alguns fuso horários, a dica é tentar, nesse período em média de uma semana, duas semanas antes de você propor aquela viagem, que você vai executar, ver qual é o fuso horário que você vai estabelecer, que você vai ter em relação ao seu período atual. E você tenta estabelecer gradativamente, ou antecipar uma hora, duas horas, ou postergar uma, duas, três horas. Mas o jet lag, ele sempre vai acontecer, dependendo do lugar que você vai. E você tem que entender que seu corpo vai ter que adotar um novo ritmo biológico. Que o ritmo biológico, ele é fundamental para equilíbrio do seu sono. Então, todos nós teremos que nos adaptar a essa transição. Vai acontecer, vai ter uma dificuldade, mas ele tem que se preparar e entender qual a quantidade de horas que esse fuso vai gerar para esse paciente. E vai ter um pouquinho de dificuldade. Quando retornar para a cidade, também vai ter um período em que ele vai ter que se readaptar novamente. O que dorme mal, diz que é um mito, né Gabi? Quem dorme mal envelhece mais rápido? É. Na verdade, quando você dorme mal, ou você tem uma quantidade de sono deficitária, esse sono que você dormiu pouco, que você não permitiu que seu corpo se restabelecesse, ele entra na conta. Então, quem tem privação do sono, que é a duração, a quantidade de horas menores do que o seu corpo tem necessidade, ou uma alteração na qualidade do sono, que pode ser um ronco, uma apneia, ou um distúrbio de movimento, ou até mesmo um distúrbio do ritmo biológico, isso vai gerar estresse para o nosso corpo. Então, esse estresse, o que ele vai liberar? Mais radicais livres, mais fatores pró-inflamatórios, que é por isso que na matéria comentou que há o maior risco de ter desenvolvimento de câncer. Então, esse sono de qualidade ruim, ou de duração menor do que o seu corpo precisa, ele gera um estresse no seu corpo. E esse estresse não gera apenas o envelhecimento precoce, como também distúrbios metabólicos, distúrbios hormonais, entendeu? Então, é um complexo de alterações em que o sono, ele tenta restabelecer e reequilibrar seu corpo para as novas atividades do dia a dia. Doutor, a gente tem vários jargões aí, né? Uma noite de sono nunca recuperada, uma noite de sono perdida nunca recuperada. O ronco está ligado ao cansaço? Como é que é? É, na verdade, o ronco, ele está dentro de um dos distúrbios do sono, que é o distúrbio respiratório. O ronco, ele é a ponta do problema, né? Mas por trás do ronco pode ter a doença apneia. Então, quando a gente fala de ronco apneia, eu estou falando da qualidade do meu sono. E quem ronca e tem apneia, na maioria das vezes, é um paciente que não tem dificuldade em dormir. É um paciente que dorme fácil, por sinal. Por quê? Porque quanto mais ele dorme, pior é a sua qualidade do sono. Então, há um déficit interno de um sono não reparador. Então, esse paciente, aquele que senta na recepção do consultório, ou senta no banco da igreja, ou tem alguma situação aí que ele desacelera, ele consegue pegar no sono facilmente. E as pessoas acham que isso é normal. Isso não é normal, entendeu? Isso pode estar relacionado com alguma alteração na qualidade do seu sono. Então, se você ronca, ronca alto, incomoda as pessoas, esse ronco acontece todos os dias, em qualquer posição, barriga para cima, de lado. Vem associado com aquelas respirações ressuscitadoras, que eu brinco, que é como se está dormindo e acorda assustado, ou acorda com tosse, ou acorda engasgado. E você, no dia seguinte, você acorda cansado, ou fica sonolento durante o dia, opa, esse ronco, talvez não é só um ronco, pode ter por trás a famosa doença apneia do sono. Então, fica aí o alerta para quem ronca, hein? Nós vamos até o centro de Manaus, onde o Daniel, que é músico e também trabalha com enfermagem, técnico de enfermagem, ele tem problema com sono. Vamos ver. Sim, eu comecei a trabalhar à noite, né, como técnico de enfermagem, e logo após, como músico. Então, eu acabei mudando o dia pela noite, e uns 10, uns 5 anos, né, para cá, que eu consegui passar para o dia, mas a música não, a música continuou sendo à noite. Mas o meu sono é aquele, 4 horas, 3 horas e meia, no máximo, quando eu durmo bem. Quando eu não durmo bem, é razoável, é uma hora sim, uma hora não, acorda, dorme, acorda, dorme. Eu acredito que o problema maior é a concentração no dia a dia, quando a gente passa para o dia, né, principalmente agora. No meio da música, a concentração não atrapalha, porque é uma coisa que a gente gosta, é mais do que hobby, né, é profissional também. Mas eu acho que é isso, a concentração, vez ou outra, se você não se cuida, você acaba tendo um problema emocional, você não percebe no dia a dia, né, fica mais irritado. Mas a gente procura sempre adequar as coisas. Dormida assustada, né, doutor? Estou ali, fiz show a noite toda, aí vou dormir durante o dia, acordo assustado, meu Deus do céu, perde a noção do tempo, né? Perfeito. Com relação a essa reportagem, a gente detecta que o sono, ele se baseia em cima de um tripé, eu falo sempre para os pacientes. Eu preciso de um ritmo biológico, ou seja, tentar dormir e acordar sempre nos mesmos horários. Eu tenho que ter, eu tenho que respeitar a quantidade de sono que o meu corpo precisa, ou seja, eu preciso ter duração de sono e eu tenho que, corrigindo esses dois problemas e ainda o sono estiver com alteração, eu tenho que ver a qualidade desse sono. Com relação a essa reportagem, a gente detecta que o paciente que tem um trabalho noturno, desde que seja todos os dias, naquele mesmo horário, ele pode ajustar o seu ritmo biológico. Então, se ele trabalha à noite, ele tem que tentar recuperar o seu ritmo fazendo o sono diurno. Agora, se ele é aquele paciente que trabalha à noite, trabalha de dia e não se preocupa em restabelecer o seu sono, ele vai realmente gerar consequências. E ele foi bem feliz no seu comentário porque as principais alterações envolvem as questões emocionais. Então, às vezes você está super irritado, às vezes você oscila da irritabilidade para um momento de choro, ou então às vezes você começa a ser explosivo, começa a descontar na família, nos seus filhos e você não se dá conta que você está precisando se descansar, se recuperar. Porque internamente, durante o sono, há liberação de hormônios fundamentais para o equilíbrio das nossas emoções. Além disso, ele frisa, durante a entrevista, que há uma alteração da sua atenção. Perfeito! Quem dorme pouco ou tem alteração do ritmo ou tem uma alteração da qualidade do seu sono, esse profissional vai ter um desempenho no trabalho, um desempenho escolar, posso falar isso em relação às crianças, diminuído com a alteração da atenção, tá certo? E nas crianças que dormem pouco ou que tem alteração na qualidade do seu sono, ele vai ser aquela criança que é taxada como déficit de atenção e hiperatividade. Então, antes de eu falar que essa paciente tem algum tipo de alteração ou algum comprometimento orgânico, primeiro eu tenho que equilibrar a nossa fisiologia, equilibrar as alterações mais normais que estão envolvidas com relação ao sono. Perfeito! O doutor Renato aí também é referência no sono infantil, acabou de falar aqui pra gente. Doutor, tem gente que fala que criança que dorme muito, cresce muito, né? Como é que é esse ditado popular? Mas a criança deve dormir bastante mesmo ou ter que regular também o sono dela? Perfeito, Gabi! A fisiologia do sono infantil, ela é diferente da fisiologia do adulto. Na criança, há uma necessidade maior de sono. Então, as crianças, em média, quando nascem, praticamente vivem dormindo. Então, elas têm uma necessidade de 18, 20, até 21, 22 horas de sono ali, se você for ver no contexto geral. À medida que ela vai crescendo, essa necessidade de sono vai diminuindo. Ela sai de um ciclo polifásico e dormia várias vezes, né? Depois ela começa a dormir pela manhã e à tarde, com cochilinhos breves. E tem uma necessidade de sono mais intenso de 12 horas, em média, 10 a 12 horas no período noturno. Quando a criança dorme bem, essa criança cresce. Não desenvolve riscos de infecções. Por quê? Porque tem uma fase do sono, a fase profunda, a fase 3 que você comentou ali no comecinho, que ela é responsável pela liberação do hormônio do crescimento. Então, se eu permito que essa criança durma mais, ela vai conseguir ciclar mais o seu sono. Consequentemente, vai conseguir aprofundar mais ele, liberando mais o hormônio do crescimento. Além disso, não é só ver se ele está dormindo muito, porque às vezes ele pode estar roncando também, ou tendo vários despertares, uma insônia comportamental, que é muito comum, às vezes por erros de comportamento que os pais adotam com a criança. Isso vai gerando uma fragmentação do seu sono. E esse sono fragmentado, ou um sono com alteração na qualidade, vai atrapalhar a liberação do hormônio do crescimento. Então, essa criança vai ter alteração no desenvolvimento, tanto de crescimento estatural, quanto de alteração de ganho de peso. Ou o extremo, aquela criança que tem um excesso de peso. Porque também no sono, existe a liberação do hormônio chamado leptina, que se eu também não consigo aprofundar meu sono, eu não consigo liberar esse hormônio leptina, que é responsável pela saciedade. Então, você vai ter aquela criança que é compulsiva, que fica toda hora se alimentando, e isso repercute também para as questões do adulto. Doutor, a gente tem uma pergunta de um telespectador, vai aparecer aqui na nossa tela. Eu trabalho 14 anos no terceiro turno e tenho muitas dores de cabeça. Eu sou o Paulo Francisco. As dores podem ser porque trabalho no terceiro turno, então? Paulo, é o seguinte. Você trabalhar no terceiro turno, se você trabalha há 14 anos apenas no terceiro turno, e você não faz o rodízio de turno, aí você pode organizar o teu sono, organizar a sua rotina, e talvez a sua dor de cabeça pode ter vários fatores, e não especificamente do sono. Agora, se você é um trabalhador do terceiro turno, e que a cada uma ou duas semanas você inverte o turno, opa, seu ritmo biológico não está aceitando esse padrão de atividade. E talvez você deve estar dormindo menos do que o seu corpo necessita, e você pode estar acordando realmente, ou desenvolvendo mais tensão, mais uma alteração emocional, ou alguma coisa que pode estar alterando a sua fisiologia. E aí tem que ver se você está dormindo menos do que o seu corpo está pedindo, porque a privação do sono, ela gera dor de cabeça. Então, você tem que avaliar num contexto geral. Não apenas avaliar, eu sou do terceiro turno e tenho dor de cabeça. Não, não é só por aí. Tem que passar por uma avaliação mais aprofundada, para a gente poder entender o que está acontecendo com você. Perfeito. Essas foram as dicas do Dr. Renato Martins, especialista no sono. Muito obrigada pela sua participação, viu, Dr. Gabi, eu agradeço o espaço de vocês aqui, para falar um pouco sobre o sono, e convido a sociedade amazonense a participar do próximo evento da Semana do Sono, que vai acontecer agora, entre 11 a 17 de março, em que o slogan desse ano é Dormir bem é envelhecer com saúde. Então, eu já faço o convite para vocês ficarem atentos na programação da Sociedade Brasileira do Sono de 2019. Perfeito. Muito obrigada. Está feito o convite aí para você de casa. Obrigada, doutor. Obrigado. Seis horas e quarenta e oito minutos em Manaus. Daqui a pouco a gente vai passar para o doutor todas as perguntas que fizeram aí pelo WhatsApp e pelas nossas redes sociais, viu? A passarela que desabou na semana passada na Avenida Torquato Tapajós continua interditada. Olha só, ainda não há prazo para o término da obra. Quem traz mais informações para a gente é o repórter Valdir Adriano, que foi até lá. Vamos ver. Há exatos sete dias, a chuva causou o desabamento parcial desta passarela na Avenida Torquato Tapajós, na zona centro-sul de Manaus. Por conta disso, a estrutura foi desativada pela prefeitura e as pessoas tiveram que atravessar pela pista com o auxílio de um semáforo e uma faixa de pedestres instalados a poucos metros do desabamento. Não faltou gente inconformada com a mudança. Quase meia hora para atravessar isso aqui. Era mais fácil, né? Vim pela passarela e agora tem que esperar o sinal. Dificultou muito. Mas há quem concorde com a mudança. Não gostava não, porque tinha muito roubo às vezes ali em cima. A gente tinha medo de passar e tinha assaltante lá, que às vezes assaltava as pessoas. Era muito perigoso por causa disso também. Tinha cheiracola ali em cima e tudo, era perigoso. Ele te escondiu ali. Desde o dia do desabamento, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura estão trabalhando no local. Depois de desubstruir o leito do Igarapé, agora os trabalhadores enchem esses sacos com areia para construir essa espécie de barragem que deve conter as margens do Igarapé. Essa estrutura é aqui onde será construído o muro de arrimo, que deve sustentar toda a lateral do córrego nos próximos anos. As ações devem continuar por um mês. Enquanto os trabalhos se concentram às margens do Igarapé, a velha estrutura de concreto da passarela se mantém de pé, ainda sem uma data para ser colocada ao chão. Vamos esperar pela conclusão dessa obra, que foi aí consequência de uma chuva. Mas sobre isso a gente fala sobre a previsão do tempo na capital e no interior. Você confere agora. Na capital amazonense, o tempo fica encoberto, anublado, com pancadas de chuva. Mínima 24 e a máxima 33 graus. Vamos para a terra da laranja, o Rio Preto da Eva. O tempo fica encoberto, anublado, com chuva. Mínima 24 e a máxima no passo a dos 33 graus. Na Ilha Cantada, Parintins, tempo encoberto, anublado, com pancadas de chuva. Mínima 24 e a máxima 33 graus. Já a mesma previsão do tempo para São Gabriel da Cachoeira, 24 e a máxima 35 graus. Tem que se preparar aí, né? Tem que se preparar. Olha só, são 6 horas e 51 minutos. Você que está em casa pode enviar a sua foto aqui para o nosso Já Acordei. A gente quer ver o seu rostinho aqui na tela do SBT Amazonas, do 6 Horas Notícias. O telefone está aí na tela. Manda sua foto, hein? Daqui a pouco a gente volta ao vivo aqui com 6 Horas Notícias com imagens do Boulevard, Avenida Álvaro Maia. E aí, olha, o trânsito já começou. Já tem gente caminhando, todo mundo ali já com qualidade de vida, indo para o trabalho. Daqui a pouco a cidade começa a ficar movimentada, né, Gabi? É isso mesmo. Daqui a pouco a gente volta com vocês. E aí, olha, o trânsito já começou. E aí, olha, o trânsito já começou a gravar.